O carnaval chegou, vamos correndo invadir a avenida Já separei um monte de confete e também de serpentina Venha pra cá dançar, mas não esqueça de trazer a fantasia No carnaval é tudo colorido e cheio de energia Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba rebola Diz que me ama, reclama, não quero ir embora O carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar Dança, balança nessa magia, folia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quero ir embora O carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar O carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar O carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar